Tudo bem com vocês? Gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho para vocês não perder mais os próximos vídeos, certo? O vídeo de hoje é sobre comprinhas. A gente comprou esse quadro aqui, olha. Não sei se vocês vão dar para ver. Eu achei lindo, lindo, lindo quando vi esse quadro. Gente, é difícil. Aí, ele é o cavalo, vocês entenderam? Vocês estão percebendo que tem um cavalo aqui, tem outro aqui, outro aqui. Daí, vai fazendo assim, vai fazendo assim. Olha o que vai acontecendo nesse quadro. Olha, gente. Legal, né? Custou R$17,00 e eu vou colocar no corredor que vai para o banheiro. Vai ficar muito bonito lá. Eu gosto de coisas bastante diferentes. E falando em diferente, eu comprei esse cinto aqui, que é um pouco diferente. Gente, olha. Ele é uma boca. Tem as pedras. Gostei muito desse cinto quando eu vi da fivela dele. Também da cor. Ele custou, não custou caro não, gente. R$15,00. Material bom. Muito bom esse material aqui. E eu gostei. Vou usar muito. E também, falando em diferente, comprei esse daqui. Isso aqui eu não gostei, não, gente. Eu comprei porque eu achei mesmo que é diferente. Eu gosto de comprar coisas com vocês diferentes. Ele tem duas fivelas. Eu acho que eu não vou usar ele muito. Se sinta aqui, acho que fica bom para usar no rodeio. Duas fivelas. Aqui na minha cidade, todos os anos, tem super, super rodeios, mas só que eu não costumo ele. Olha como fica. Tipo assim, né? Tipo assim. Eu achei ele, assim, diferente, por isso mesmo que eu comprei. Porque eu paguei R$32,00. Eu acho que ele custou um pouquinho mais caro devido às duas fivelas, né? Não só pode ser. Meninas, também comprei esse... Deixa eu fazer unha. Desculpe o nome disso aqui. Então, esse aqui eu paguei baratinho, R$3,50. E comprei esse aqui também. Esse aqui é bem mais carinho. É R$8,20. Esse aqui eu não comprei, gente. Esse aqui eu ganhei. Olha que coisa mais linda aí da minha nora, Juliana. Vou mostrar para vocês. Dois brincos. Devia ter estreado ele aqui com vocês, né? Olha que lindo. Lindo, 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 lindo. Ele fica essa parte maior atrás. Como que é, gente? É. Essa parte maior fica atrás. Fica muito bonito. Tem mais, gente. Eu ganhei esse daqui também. Olha que lindo. Essa pedra é muito linda. Muito lindo. Lindo mesmo. Eu fiquei muito feliz com esses presentes. Eu amo brinco, pulseira, anel. A minha colágena já estava no fim. E eu aproveitei e comprei. Eu uso sempre essa marca. E o valor dela é R$60. Uma medida de manhã e uma medida de manhã e uma medida à noite. Eu costumo sempre bater assim, com laranja e cenoura. Eu acho que ativa mais o efeito dela. Muito bom. Aqui na minha cidade tem a farmácia Raia. Eu não sei se vocês têm na cidade de vocês essa farmácia. Mas tem coisas muito em promoção. Eles colocam lá coisas muito boas em promoção. E ontem eu passei por lá e eu vi que estava em promoção esse produto aqui. Eu não deixo faltar no meu banheiro. Eu uso ele para lavar as mãos. Eu deixo lá na pia do banheiro. É muito bom esse daqui. Olha. Gente, é cheiroso. Tem de vários cheirinhos. Eu gosto mais desse daqui. Hum, muito gostoso. Ele é protexa. É vitamina E. E o cheiro dele é muito, mas muito gostoso. Esse daqui estava em promoção. Noutros lugares eu pago 10 até 11 reais. Um. E eu paguei 12 reais de dois. Então é lucro, né? E toda vez que ele entra em promoção, mesmo que eu tenha já, eu vou lá e compro. Também comprei, sabe o quê? Shampoo e máscara. A máscara e o shampoo do Cavalo Forte. E comprei esse aqui também, olha. É nanovinho. Eu vejo tantas meninas falarem nanovinho que eu falei assim, eu vou provar. Eu vou ver como que é esse negócio nanovinho aí que a turma tá falando, que é muito bom, que é muito bom. Então eu tenho que provar. Então, agora eu comprei e vou testar se ele é bom realmente como vocês falam. Tá bom, meninas? Eu comprei o shampoo e a máscara do Cavalo Forte. Biotina, Panthenol e Queratina. Força, brilho e crescimento. Tudo isso. Uau! Então vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Daí eu venho contar pra vocês como ficou meu cabelinho. Estive lendo aqui as propriedades dele, o que ele faz nos cabelos, né? Vamos testar também. Espero que fica melhor do que tá, né? Essas foram minhas comprinhas e a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí